Hora de falar pra você, não seria um conselho, seria uma lembrança. Pra mim, é falar de um orgulho. Sabe por quê? Prezar pelo seu primeiro bom gosto do dia, tomando o melhor café, café já purá, industrializado no mais alto padrão tecnológico, sem nenhum contato manual. É nosso, hein? Ele é industrializado aqui em Porto Velho, viu? Com grãos selecionados, olha o cílio da BIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. Meu amigo, minha amiga, isso quer dizer o seguinte, que é um café registrado, um café reconhecido com o selo de pureza, viu? De pureza. Olha, há 22 anos, no comércio, bem pertinho da sua casa aí, na taberna, na mercearia, na panificadora, você encontra. Café já purá. O bom gosto de todo dia, 6 horas, 40 minutos, 6h40.